Jô, vou fazer uma enfiadinha aqui de perguntas políticas, tá? Vamos lá. Daniel Tiburcio, que é analista de sistemas de Belo Horizonte, pergunta essa aí, eu acho que é uma... Se você acha que o Brasil tem jeito. Paulo Cortes, do centro aqui de São Paulo, se você é filhado... Não, não posso responder uma forma? Pode, pode, pode. Pode, claro, com todo prazer. Tem, claro que tem jeito. Que jeito? Bom, o Brasil não tem fórmulas. Não tem uma fórmula, se tivesse uma fórmula certa. Mas como eu sou, primeiro, um otimista incorrigível. Como eu acredito piamente no ser humano, eu acho que o Brasil tem jeito. O Brasil só falta amadurecer um pouquinho. O Brasil está melhorando? Eu acho que está. Se você fizer, analisar do ponto de vista, uma perspectiva histórica, a gente está passando por uma crise violentíssima. Mas o país já saiu de crítica, de crises muito piores do que essa. Nós vivemos uma ditadura durante quase 30 anos que às vezes as pessoas esquecem. Não há pior crise do que essa. Porque é uma crise de ideias, é uma crise de liberdade, é uma crise de possibilidade de crescimento. Entende? Quer dizer, é um regime castrativo, é um regime de tapar os podres com uma pedra para não se falar neles. Então, a gente está sentindo essa crise com muito mais força, inclusive, com muito mais força, porque é uma crise que está sendo vivida em plena liberdade. Claro que ainda existe um nível geral da nossa política, ou dos nossos políticos, que ainda precisa melhorar. Como precisa melhorar a educação, precisa melhorar uma opção de coisas que precisam melhorar no Brasil. Mas é evidente que o Brasil tem jeito. Eu acho que poucos países têm tanto jeito quanto o Brasil. Pergunta de Pedro Assis, de Tatuapé, e de Paulo Cortes, aqui do centro. Se você é filiado a algum partido político, o que você acha do governo do presidente Fernando Henrique? Eu não sou filiado a nenhum partido político. Nunca foi? Nunca fui filiado a nenhum partido político. Já foi convidado? Já fui convidado. Já fui convidado até a sério. A candidato, a presidente. Para ser candidato à presidência da República. Você seria filiado a um partido anarquista, Jú? Você é tão simpático ao anarquismo no seu livro. Você faria campanha para um candidato anarquista à presidência? Não, pelo seguinte, porque o fascinante do anarquismo é que exatamente não pode nem ter partido. Do momento em que tem partido, já acaba o anarquismo. Quer dizer, o que eu acho maravilhoso o anarquismo é exatamente esse negócio de ser contra qualquer forma de poder organizado. Nunca pertencia a nenhum partido político. Jú, por que a gente convidou para a presidente que você não falou? Eu não quero te falar. Você quer um partido importante. Sério? A sério foi dois convites. Uma pessoa, sério. E qual campanha? A última ou na penúltima? Não vou te falar. Você sentiu o quê? Eu morri, eu tenho vontade de ir. E falou assim, não, o seguinte... E rolava uma grana para o bairro. Não, você falou, não se falou em grana, nada. Era sério. Você tem, eu acho que é um banho, sabe? Um banho. E você tem duas possibilidades. Ou você sai para presidente, ou então você faz o seguinte, sai de vice-presidente, porque aí você não precisa fazer nada. No Brasil, a chance de ser presidente era grande, né? Não, mas eu não tenho competência para ser vereador, não é presidente? Sabe, eu acho que no Brasil, uma das coisas que tem que melhorar, que tem que ter jeito, é que todo mundo se acha com competência para governar. Quando é uma escola, quando é um aprendizado, eu não tenho competência para ser vereador, porque eu não sei. Eu sei fazer o meu trabalho. No meu trabalho, eu faço o melhor possível, e eu acho que eu sou bom, tanto que eu estou nele há 40 anos.